Como é que fica essa questão de ideologia versus pragmatismo na sua gestão e o aval que o presidente dá a essa postura mais, chamemos de, com base em convicções, em princípios e valores que o senhor apresenta? Rodrigo, nós fazemos no Ministério uma gestão técnica, sempre em cima de critérios técnicos, com demonstrações de que algo que funciona, que não funciona, etc. Essa parte ideológica, de fato, existe muito nos ministérios onde há princípios e valores envolvidos. Ministérios onde há obra, execução de recursos orçamentários, você tem pouca questão filosófica de princípios e valores envolvidos, salvo aquela que no governo Bolsonaro é muito firme, que é o combate à corrupção. Talvez o recorde brasileiro seja realmente o do governo Bolsonaro, dois anos e cinco meses de governo, não há um único caso de corrupção. Talvez na história recente do Brasil seja o único caso que nós podemos dizer, afirmar com bastante tranquilidade. Agora, o que acontece conosco? O presidente Bolsonaro foi eleito em cima de uma pauta de valores, sem ajuda de partidos, sem grandes grupos financeiros dando dinheiro por trás, sem movimentos de artistas e intelectuais e não sei o que, dando apoio para ele. Ele foi eleito com princípios e valores. Ele fez uma campanha modesta. Ele saiu às ruas, tomou a facada, sobreviveu e ganhou a eleição de acordo com as regras democráticas e segue administrando o país de acordo com as regras democráticas. É atacado de tudo o que é jeito. Aliás, nós todos somos atacados de tudo quanto é jeito, com palavras, com atos, com uma série de coisas e nós é que somos rotulados dos antidemocráticos. Aqueles que nos atacam, não. Qual é a nossa visão? O governo tem uma missão, uma postura liberal na economia, conservador nos princípios, da eficiência, da aplicação correta do recurso público, de combate à corrupção. É assim que a gente atua. É assim que a gente trabalha. E não é fácil. Não é fácil. Porque nós somos atacados, como eu já lhe disse, diariamente, de várias formas, com narrativas mentirosas, distorção de fatos, meias verdades. Mas tudo bem, o povo brasileiro sabe que o presidente age dessa forma. O presidente fala a linguagem do brasileiro que trabalha no dia a dia, que luta para sobreviver. O brasileiro reconhece no presidente Bolsonaro um cidadão humilde, correto, que está fazendo tudo para acertar, para arrumar o país. Isso não quer dizer que o país não possa, que a gente não tenha um erro ou outro para consertar. Ninguém aqui tem compromisso com o erro. Mas o trabalho é no sentido positivo. Não se instalou, como no passado, uma gangue para roubar o país, para roubar os fundos de pensão, para aparelhar as estatais e fazer esquema. Esse é o grande exemplo do governo Bolsonaro.